sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje, né, nesse tempo em que estamos de quarentena, nesse nesse trabalho que estamos fazendo, né, de nos manter em paz, de nos colocarmos como espíritas realmente, como cristãos, nós estamos assim, é, aproveitando o tempo para lermos, para estudarmos, para reorganizarmos, para trabalharmos. E com certeza, muitas mensagens estão chegando, gente. Mensagens até alarmantes, mensagens até que a gente pode colocar, é, um ponto de interrogação. Porque Kardec, ele nos fala bem, né, os espíritos nos falam que é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. Bom espírito jamais irá terrorizar ninguém. E a gente muitas vezes recebe a mensagem, a gente passa a mensagem, essa mensagem ela é multiplicada e aí a gente vai estar sendo responsável pela psicosfera, é, no planeta que a gente está ajudando a, a formar. Então, é, a gente tem um livro dos médiuns, que é o livro básico para a gente trabalhar sobre mediunidade, sobre o ponto de vista espírita. Para a gente entender a mediunidade com Jesus. Então, quando a gente fica numa época de muita novidade, é muito bom a gente sempre recorrer às bases. E nós temos, em o livro dos médiuns, no capítulo 31, 31, que fala sobre dissertações espíritas, sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as reuniões espíritas e comunicações apócrifas. O que é que é comunicações apócrifas? São aquelas comunicações que trazem a assinatura do espírito, ou o nome do espírito, mas que na verdade necessitam ser analisadas para vermos a veracidade. Eu sei que isso é delicadíssimo, eu sei que a gente mexe com determinados egos, mas a gente está aqui e a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio espírita. Então, nós sabemos, temos todo o apoio da diretoria da Rádio Rio de Janeiro para falar sobre espiritismo. E é nesse momento que a gente vai aproveitando esse espaço, né? Já que a gente, o nosso programa é muito sobre entrevistas, sobre conversas, mas a gente, respeitando a questão do isolamento social, não está sendo possível a gente conversar com amigos, com tarefeiros do movimento espírita. Então, a gente vai trabalhando essas ideias acerca de mediunidade. E o Livro dos Médiuns vai nos ajudar muito, ou aliás, é a nossa base segura para esse tipo de conversa. Então, no capítulo 31, Kardec fala assim, reunimos neste capítulo, alguns ditados espontâneos que podem completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-lo em maior número, mas limitamos-nos àqueles que mais particularmente dizem respeito ao futuro do espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Dâmolos, ao mesmo tempo, como instrução e como tipos de gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos com algumas comunicações apócrifas, seguida de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. Então, a gente vai começar hoje com mensagens sobre o espiritismo. E é interessante, queridos, que Kardec, ele se preocupa com o futuro do espiritismo, que a gente sabe que é, quando a gente não alimenta a base, a gente tem tendência a distorções. Sabe aquele bolo que tinha uma receita original e que de tanto se fazer, 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 a gente foi mudando e chega um ponto que a gente faz de olho e que o de olho nem sempre vai configurar o sabor original. A gente na doutrina espírita tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque tem uma base, mas essa base não é pano de fundo. A base da doutrina espírita é o solo em que a gente pode caminhar com segurança, principalmente na hora da dor. vamos ver quantos de nós, quantos de nós fomos consolados, quantas resoluções, quantas decisões nós tomamos, decisões felizes, graças a essa base de excelência, que é a base doutrinária espírita. Então, meus amigos, vamos ter atenção, vamos ter cuidados. E Kardec já fala sobre isso, né? Então, sobre o espiritismo. Vamos ver essa mensagem belíssima de Santo Agostinho, que é a primeira. Os companheiros que podem nos acompanhar, é o capítulo 31, quando ele fala das dissertações, é a primeira mensagem sobre o espiritismo. tem de confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. E aqui nós já temos um ponto que dá para pensar. Nesse momento de confinamento, nesse momento em que tem tanta situação aterrorizante, Santo Agostinho, que é um dos espíritos, que faz parte da falange do Espírito e Verdade, um dos espíritos atuantes na codificação, ele fala, tem de confiança na bondade de Deus, meus amigos, tem de confiança na bondade de Deus. Como é que eu estruturo essa confiança? Porque é essa confiança que vai afastar de mim o medo, é essa confiança que vai fazer com que eu espalhe a minha volta, com que eu espalhe os comensais, esses espíritos que estão na minha casa, que estão no ambiente que eu estou. E muitas vezes esses espíritos até que chegam até nós pelas mídias sociais, é essa bondade de Deus que vai estabelecer um clima de segura paz. E aí eu tenho que pensar nas situações que ocorreram na minha vida, contrárias, contrariando exatamente o meu projeto. E que ao passar, e aí nós precisamos aprender a avaliar os males pelas consequências, quando passou, eu vi que aquele mal foi aparente, que dali eu saí mais forte, mais segura. Eu não cometi determinados desmandos, que se as coisas ocorressem do meu jeito, eu cometeria. Então, isso vai me dando a confiança na providência divina, que é um dos atributos da divindade, que está lá em a Gênese. A Gênese nos traz bem essa questão da providência divina, que é um atributo belíssimo, é um atributo verdadeiro, é um atributo utilíssimo, que nos ajuda. A confiança, essa certeza da bondade divina nos ajuda. Então, e a Gênese, e nós estamos aqui observando, né, no capítulo dois, quando fala de Deus, ele tem um capítulo, um item todinho, que fala sobre a providência. É do item, capítulo dois, a Gênese, do item vinte, e ele vai até o item trinta, mas eu vou pedir licença aos irmãos para ler um pouquinho só. Olha só, no item vinte. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e a tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. Então, a gente está vendo, né, que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Eu gosto muito disso. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. E aí, vem uma questão que está entre aspas, né, quer dizer, bem importante. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se miscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender, se não, sobre as leis gerais do universo. Que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, e as quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Isso é um pensamento, assim, materialista, que muitas vezes nós nos banhamos nele. Como é que Deus, tão grande, vai se ocupar de mim, por exemplo? E aí eu procuro outros expedientes, eu entro nas crendices, nas superstições, em tudo isso, porque eu acho que Deus não vai cuidar de mim, porque eu estou olhando a potência de Deus pela minha impotência. Eu não consigo cuidar de todas as coisas. E aí eu comparo, sabe? Eu oro um Deus, a minha imagem e a minha semelhança. Eu acho que nesse momento, meus amigos, é muito, é muito importante a gente aproveitar e se aprofundar nesses conteúdos. Esses conteúdos são estruturas fundamentais para a nossa vida em espíritos imortais daqui pra diante, gente. É o momento em que eu tenho falado pra mim mesmo, olha, Deusa, aproveita agora. O testemunho é o do aprendizado e o da formação de estrutura. Eu não vou poder falar depois que eu não tive tempo, que não deu. Eu não vou poder falar depois. E não é falar para os outros, não é falar pra mim mesmo, porque a lei é de progresso. A gente está sendo desafiado. Como é que eu me comporto diante desse desafio? E aí, no item 21 de Agênes, capítulo 2, da Providência, eu vou pedir licença para ler, porque é muito bom. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem, se não dificilmente, compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem a sua imagem. Nossos quadros que o pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter esse erro no espírito das massas, que adoram nele, mais a forma do que o pensamento. Para a maioria, é um soberano poderoso, num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus. E porque suas faculdades, suas percepções são limitadas, não compreende que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. Vamos guardar na cabeça e no coração isso? A providência divina interferindo diretamente nas coisas pequenas, no que a gente acha pequeno. Então, eu sou pequeno? Sou pequeno, sim. Mas Deus está cuidando de mim? Está. Deus está cuidando do planeta? Está, gente. Eu preciso manter essa confiança no meu coração, nesse momento. E aí, quando Santo Acostinho fala, tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nossa vida que nos destina. E essa nova vida, eu não vou me limitar à visão de espírito encarnado. Eu vou me limitar, vou ampliar a minha visão como espírito imortal. Cada um de nós, pessoalmente. E todos nós em torno da humanidade. O próprio noticiário comum está trazendo. Como é que a gente está melhorando? Porque a gente está pensando no outro, né? O próprio cuidado com a higiene não é só a questão da minha autoinfecção, de eu ficar infectado. Eu estou pensando naquela pessoa que convive comigo dentro de casa. Eu estou pensando naquele vizinho, naquele companheiro. Então, se a maior chaga, se o maior obstáculo ao progresso é o egoísmo, é o interesse pessoal, é o orgulho, a gente está tendo uma chance generosa de trabalhar essas questões. E aí, Santo Agostinho continua. Não vos será dado, é verdade, cozá-la nessa existência, quer dizer, essa nova vida, né? Mas não sereis felizes se não tornar-des a viver nesse globo para considerar do alto a obra que tiver descomeçado e que se desenvolverá sob os vossos olhos? Sede encoraçados por uma fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício cujo fundamento pondes. As partes sobre as quais esse edifício se apoia são sólidas. O Cristo assentou a primeira pedra. Coragem, portanto, arquitetos do divino mestre. Trabalhai, construí, Deus coroará a vossa obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seus discípulos, todos aqueles que apenas nos lábios têm a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse, sem que a vossa fé seja estéreo para vós. Então, gente, essa mensagem é uma mensagem muito boa. E sou eu para falar que é muito boa, né? Mas eu digo assim, muito útil. Quando ele fala o seguinte, né? E vou ler a mensagem toda sobre o espiritismo Santo Agostinho. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dada a verdade gozá-la nessa existência, mas sereis felizes se não tornar-lhes a viver nesse globo para considerar do alto a obra que tiver descomeçado e que se desenvolverá sobre os vossos olhos? Sede encoraçados por uma fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício, cujos fundamentos pondes. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou a primeira pedra. Coragem, portanto, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus coroará a vossa obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos todos aqueles que apenas nos lábios têm a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem o que a força-fé será estéreo para vós. Então ele está trazendo, Santo Agostinho traz para a gente, algo muito bom, que é a gente, a esperança, a certeza da gente estar ajudando a construir esse edifício da nova revelação, esse edifício espírita. E ele diz que esse edifício se assenta sobre a pedra que Jesus colocou primeiro. E qual foi a pedra que Jesus colocou primeiro? Ele nos traz essa lei do amor. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso estará resumido toda a lei e os profetas. E ele diz, né, que mesmo que a gente encarnado, por exemplo, ou não veja os frutos do nosso plantinho, ele diz, não será uma alegria muito grande? A gente, fora da reencarnação, no plano espiritual, até quem sabe em outros planos, a gente vê a beleza do crescimento. E qual é a beleza do crescimento? É quando ele fala, né, é coragem, portanto, arquiteto e do divino mestre. Então, a gente vai plantar, vai ajudar a plantar. A gente vai ajudar através do quê? Ele diz, é a estruturação de uma fé sólida. E a gente sabe que a doutrina espírita não tem a fé fanática, ela é a fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? O que é a fé verdadeira? Fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a doutrina, ela nos traz isso. Ela nos traz essa beleza. E aí ele diz, não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem o que? A força fé será estéreo para vós. Então, bondade, gente. Mas como é que eu posso ser bom? Benevolente nesse momento? A gente está ouvindo muita coisa. E os espíritos nos dizem no evangelho que é caridade ouvir uma tolice e calar o mal. A gente não replicar informações equívocas. Às vezes é tanta mensagem, né? Se eu não tenho certeza da procedência, se eu não tenho certeza da consolação que a mensagem vai trazer, eu posso receber, mas eu não vou compartilhar. Aquilo eu não vou ser um arauto de uma perturbação. Eu não vou ser alguém que ajude a tumultuar, porque a doutrina espírita, ela veio para esclarecer, para consolar, para a gente se posicionar como amigo de Jesus, como arquiteto de Jesus. É essa a nossa função. E quando a gente está conversando sobre a mediunidade, a gente sabe o quanto a prece, o quanto o pensamento harmônico saneia o ambiente. Com certeza, a água, o sabão, o álcool gel, as medidas disciplinais de higiene estão ajudando a sanear o ambiente material. Mas a nossa tarefa enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto médiums, não para aí. A gente tem o compromisso de sanear, ajudar a sanear, fazer a nossa parte no saneamento espiritual. E é a hora da boa leitura, é a hora da boa palavra, é a hora da boa música, é a hora do bom filme, é a hora do bom acesso, é a hora da esperança, é a hora da certeza de que o mal passará, toda a dor vem, ensina e passa. E a duração da dor, é a duração da nossa compreensão, é a duração do nosso entendimento, é a duração do nosso desejo de fazermos o melhor. Essa será a duração da dor. E todos nós, amigos, podemos contribuir. A nossa rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar, 24, 7 dias por semana, desculpe, o tempo todo, ela é um grande canal dessa divulgação. Então, a gente também, mesmo estando nos nossos lares, sem poder sair, mas a gente pode fazer, continuar com as nossas doações pelos meios que estão sendo divulgados, pelas transferências bancárias. Cada um de nós vai encontrar um meio de ajudar a nossa rádio a se manter no ar, porque ela é, com toda certeza, um elemento saneador da psicosfera, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Vamos fazer a nossa parte. Santo Agostinho falou, coragem, portanto, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construir. Deus coroará a vossa obra. Então, trabalhemos, construamos, e o trabalho e a construção, com certeza, vai fazer com que a nossa confiança na bondade de Deus aumente, e todos aqueles que fazem parte da nossa comissão, vamos dizer assim, da nossa psicosfera espiritual, serão beneficiados. Que o Senhor Jesus, muito nos abençoem, que o sol do seu amor, possa nos sustentar, não somente nesses momentos, mas para sempre. Muita paz para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.